Bom pessoal, para quem não sabe, o jogo é totalmente português, ele até fala alguns trechos em português e tem totalmente essas legendas em português aí também, tá? O vídeo vai rolar em som original do jogo, entendeu? Tem uns outros assuntos ali no final, mostrando até como que é um pouquinho das telas aí, vocês conferem aí, beleza? Vê aí também o som dela, a voz dela que ela fala, fica vendo isso aqui, que legal. Não irá desviar-me! Vem de si! Vem de si! Vem de si! Tome-se! Amai! Não irá desviar! O que disse? Olá! Sim! Tome-se! 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 Ah mano, que zica! Cliquei errado, você viu? Ficou amarelo ali naquele bicho ali. Aquele move misericórdia. Pois é, agora é a hora da vingança. Vim vingar aquela, vim matar ela e vim buscar ela. Morre. Morre condenada. Morreu pelo veneno da bala. Ela disse sem noção. Aí eu disse pra ela assim, sou o PK, estou aqui pra isso. O que importa é isso aí, zoar, curtir, se divertir. Vai entrar no jogo pra ficar parado? Ficar matando o move? Se o jogo é PK, tem que sentar a lenha mesmo, não importa se é pra matar ou se é pra morrer. É isso aí. E a hora da vingança. Vacilei lá atrás com ela. Bom, é isso aí. Como punição pelo PK, eu fiquei 24 horas de castigo. Foi o que eu ganhei pra ficar PK direto. Tem um esqueminha aí também. Você pode dar PK, ativa o PK por meia hora, mata e sai do PK de novo. Aí fica fazendo isso. Sai e vem de meia em meia hora. Mas como eu queria ver o limite, matei aí bem uns 10. Aí eu até mais, entendeu? Aí eu sou feita a punição. Não posso ganhar XP, não posso ganhar nada, nem quest. Não posso abrir baú, não posso fazer nada. Posso ficar aqui matando o move, mas não vai dar XP, não vai dar nada. Entendeu? É isso aí, a história dela termina isso daí. Tem até um pouquinho mais aí pra frente, como eu coloquei algum move, algumas coisinhas aí. Pra vocês darem uma olhada. Tem até um assunto da Pan. É uma menininha aí que é tipo uma fadinha que vai ficar... Sendo sua companheira pelo jogo. Mas aí vocês vão estar conseguindo. 論 Sescalampe a cwr. Marseille Ball. Não irá desviar. Não irá desviar. Por favor! ela-me chance lá pro ar. Sim, assim, acho 1988. Amar! Não, 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 não! Vamos falar também da Pan, a sua companheira, ela é uma fadinha, no level 10 assim você já pode estar fazendo essa quest de boa, entendeu? Ela é sua companheira, ela é uma fadinha pequenininha, ela cresce, fica essa garotinha bonitinha, só que é o seguinte, tem que pagar tudo para ela, tem que comprar roupa que eu comprei, cursinho, óculos, cortar o cabelo, tingir o cabelo, e como diz um amigo meu, porra mano, ela come que nem uma largata, não para de comer, você vai ver, você vai conferir, mas é muito, muito engraçado, eu gostei pra caramba, você vai ver... Homem, vai me deixar de jejum mesmo? Homem, me dá alguma comida? Bom, ai quando você dá a comida pra ela, você vê que coisa mais bonitinha, como aquela pássima, se liga... Minha nossa, tô cheia! Grata e mais grata, sempre cuidando de mim! Tchau! Tchau!